Música Eu como paulistano eu tenho um grande amor por São Paulo, é uma cidade que todos reclamam, mas todos amam muito, é uma cidade maravilhosa. Eu imagino que hoje será uma grande comunhão com todo o público para celebrarmos essa data tão importante. A gente fica feliz de poder, pelo menos, notar que tem um bom resultado, que São Paulo é uma grande cidade, que o paulista é um povo maravilhoso. Então nada melhor do que a gente pegar formas de expressão sonoras, musicais, das diversas etnias que se encontraram em São Paulo e poder mostrar, inclusive num lugar tão sagrado como este, num lugar tão bonito como este, como ficou esse caleidoscópio de sonoridades, de etnias, de seres humanos que se entenderam tão bem aqui. E eu preparei o Idl Mitn Fidl, que seria um judeu, um judeuzinho com seu violino, que o violino é uma coisa típica, digamos que acompanhou muito a cultura judaica europeia. E essa música é uma música que traz muita alegria, porque diz que Idl, o judeuzinho com seu violino, e Áriel com contrabaixo, a vida é uma canção e nós temos que nos divertir e amar a vida. A menina do zonho do Brasil, esse é um poema de um grande poeta caipira paulista, né? Foi um dos maiores poetas caipiras paulistas, porque ele usa um linguajado caipira mesmo, né? Exatamente mostra os extremos dessa etnias de São Paulo. Tem um caipira falando as coisas bonitas da alma simples do povo, misturado com uma obra de Bach, que é um dos maiores músicos da história da humanidade. Então, linguagens diferentes aqui, se misturando e mostrando como é variado o ser humano paulista.